Oi, o meu nome é Sofia. Hoje eu vou montar esse jogo. Ele se chama Tangram. Ele foi criado na China há mais de mil anos atrás. Então vamos começar. Agora eu vou falar o nome das peças. Esse daqui é o triângulo pequeno. Essa peça aqui eu não lembro o nome. Um triângulo médio, outro triângulo médio. Um triângulo pequeno, outro triângulo pequeno e um quadrado. Agora eu vou montar. Essa peça vem aqui, essa vem aqui, essa vem aqui, essa vem aqui, essa vem aqui e essa vem aqui. Agora eu vou montar a casa. O que virou esse, Sofia? Virou um pássaro. Agora eu vou montar a casa. Olha, tem um triângulo grande, outro triângulo grande, um triângulo pequeno, essa peça aqui eu não lembro o nome, um triângulo médio, um triângulo pequeno e um quadrado. Agora eu vou montar. Eu fiz o telhado, essa peça vem aqui, essa vem aqui, essa vem aqui e essa vem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí